Música Música O que é que era que falou? Eu não disse Eu não cante porque a mensagem Ele amava e se mantinha Eu não ia ser Ali a força do mar e o cançó Ele pediu o temperamento E o abanço do papai Ele amou e saiu Ele quer que eu não cantava ninguém Ele quer que eu não sei Ele quer que eu não sei 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 Eu não fui lançar com a boleta, 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 com a boleta. Eu não fui lançar com a boleta, com a boleta. Eu não fui lançar com a boleta, com a boleta, com a boleta. Eu não fui lançar com a boleta, com a boleta, com a boleta. Eu não fui lançar com a boleta. E está quase assim, já era uma filha, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não vou embora, eu não vou embora, eu agradeço a todo esse povo aqui na Itália, São Luís do Faga, eu não me lembro, 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 É que na verdade eu comprei a passagem errada Aquela peda-pista, aquela secretária eletrônica Eu pedi a Chapecó, Chapecó E a São Luiz Gonzaga 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 A São Luiz Gonzaga Chapecó E se não chame mais ouvir o meu guarda de sangra Eu saio no vinho, mas é mais Gente, a porta da Peça e a maçã Galáxica, eu vou fazer esse trabalho Muito obrigado, esse ponto maravilhoso De Chapecó Santa Catarina Muito obrigado pela oportunidade De mostrar o meu trabalho Meu número Tchau 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 Tchau